Vai vendo aí, ó Vai ver a Eco Nova aí, ó 2021 35, 150, né? Fica na tiro aí, ó Manda um abraço ao seu filho lá Tá bom? Manda um abraço à galera lá Dá uns pisadinhos, vamos ver, vai Dá mais umas paradas, tá legal agora Dá mais umas paradas aí Vai Eita, olha Falou, cara Chico? Falou, obrigado Deixa eu filmar a frente dela É bonita demais, né? Vai lá Com Deus aí Agora a Eco Nova aí, ó 2021, vai vendo Tá maciando Acabou de tirar da agência, ó Olha lá Essa é mais complicada, hein? Deu trabalho, hein? Vai ficar bom também Um abraço pra galera do YouTube, ó Tudo de bom Tchau 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 Tchau